Olá, tudo bom? Você é meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Holes2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como centralizar o menu no cabeçalho do Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra tapar nossos tutoriais. Primeiro, iremos acessar o painel da Shopify e já dentro do nosso painel, iremos no lado da esquerda, no botão de Online Store. Basta acessar, será aberto a nossa página de temas e aqui iremos no nosso tema. No botão de três pontinhos, iremos clicar, será aberto um novo menu e aqui clicaremos no botão Editar Code. Será aberta a página de arquivos do nosso tema, iremos no campo Filtrar Arquivos e vamos buscar pelo arquivo base.css. Após pesquisar, irá aparecer um arquivo chamado base.css. Iremos clicar e será aberto o script de aparência da nossa loja. Então, toda a nossa loja está com o código da aparência aqui. Então, o que iremos fazer é descer esse script até a última linha. Então, basta descer até o final. Na última linha, será uma linha em branco e a gente irá pular duas linhas. E o que iremos fazer a seguir é acessar o site hostube.net, o link dessa parte está na descrição. E aqui tem o código para centralizar o menu do cabeçalho. Então, nós iremos na opção do script e vamos clicar no botão escrito clique aqui. Basta clicar. Com isso, o código será copiado. Pudemos voltar ao Shopify. E agora, no Shopify, na linha que a gente deixou em branco, vamos colar o nosso código. Após você colar o código, basta ir no lado direito, superior, onde tem o botão escrito salvar. Então, basta clicar. E após você clicar, agora o arquivo já foi salvo com sucesso e você já fez a alteração. Agora, ao acessar a sua loja, você verá que o menu já foi centralizado corretamente aqui na sua loja. Então, com isso, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!